Olá, boa tarde. Uma padaria e uma farmácia foram assaltadas neste domingo em São José dos Campos, no bairro Urbanova. Os bandidos renderam funcionários e fugiram, levando pertences das vítimas e dinheiro. Na semana passada, sete estabelecimentos foram furtados no local e até o momento ninguém foi preso. E em Tabaté já começa a entrar em ritmo de carnaval. Estão abertas as inscrições para o concurso de marchinhas de Quiririm. O prêmio para o autor da melhor música carnavalesca chega a R$ 2.500. O evento acontece em fevereiro, mas quem quiser participar pode se inscrever até o dia 16 de janeiro na Secretaria de Cultura. Mais notícias você acompanha no Bande Cidade, segunda edição, às 10h para 7h da noite. Até mais. Legenda Adriana Zanotto